Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje citaremos Immanuel Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. A amizade é semelhante a um bom café. Uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do primeiro sabor. Todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Age sempre de tal modo, que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. O homem é o único animal que precisa de trabalhar. Quanto mais amor temos, tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo mundo. Não há garantias. Do ponto de vista do medo, ninguém é forte o suficiente. Do ponto de vista do amor, ninguém é necessário. Mesmo a mulher mais sincera, esconde algum segredo no fundo do seu coração. A felicidade não é um ideal da razão, mas sim da imaginação. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Se vale a pena viver e se a morte faz parte da vida, então, morrer também vale a pena. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Entre todas as coisas magníficas da criação de Deus, duas deixam para trás as outras. Uma está acima de nós, a imensidão dos céus estrelados. A outra dentro de nós, o espírito do homem. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. A educação é o maior e mais difícil problema imposto ao homem. A liberdade é conseguida obedecendo a lei ou confrontando-a. O homem só pode ser homem mediante a educação. Avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo, alguém para resolver os seus problemas. Os homens libertam-se pouco a pouco da brutalidade, quando de nenhum modo se procura intencionalmente nela os conservar. O que merece respeito em mim, é que sou capaz de obedecer. E com vocês não será diferente. Se o homem faz de si mesmo um verme, ele não deve se queixar quando é pisado. Tudo o que não puder contar como fez, não faça. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Maturidade é ter coragem de usar a própria inteligência. Essas foram as principais reflexões de Immanuel Kant. Curta e compartilhe se você gostou do conteúdo. Comente aqui embaixo qual foi a sua citação favorita. E não se esqueça de se inscrever no canal, isso nos ajuda muito. E não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal.